...invicto também nos clássicos estaduais neste ano, nem sete jogos não perdeu. A pita ao árbitro, começa o jogo, começa o clássico Corinthians e São Paulo. 81 anos de história com essas duas camisas. É o começo do clássico Corinthians e São Paulo. Bola para a área e o desvio! Os clássicos, ele é danado, ele é o perigo. Eu que vejo o lance, ó. Desvio de cabeça do Romero, a posição do Ju era legal e a bola para fora. Agora você vai ver a lista dos reservas do São Paulo. O Júnior Tavares. Bloqueou ali o Marquinhos, Gabriel. Júnior Tavares mete essa bola para a área e o Prato foi lá, melhor ali para o zagueiro corintiano. Aqui em São Paulo. Marquinhos, Gabriel, meteu a bola para o Romero, tira do goleiro! Gol! A movimentação do Romero veio lá da esquerda. Tomou conhecimento do trio de zagueiros do São Paulo. Entrou nas costas em posição absolutamente normal. São Paulo ficou assistindo toda essa movimentação do Corinthians. Um belíssimo gol. Vem bola para a área. E agora o São Paulo vai tentar essa transição ali com o Lucas Prato. Adiantou demais e teve que dividir e perdeu. Colateralmente. Eritão lá na direita. É para ele, ó. Eritão mete na área. Chega para tirar o Balbuena. O Paulo precisa começar a fazer os ajustes. E sem dúvida passa por liberar um pouquinho mais os jogadores de meio. No modo de entender, principalmente o Juscelino, para chegar mais à frente. 70% de posse de bola. Corinthians. Olha que bola enfiada. Passa pelo Renan e vai embora. Posição legal. E estava na mesma linha mesmo. Outra bola nas costas da defesa do São Paulo, William. A receptação foi do Romero. Olha o Gabriel. Olha que bola aqui para o Marquinhos Gabriel. Chegou. Se arruma. Tem que arrumar para o pé esquerdo, né? O Marquinhos Gabriel. Mas ele fez o levantamento com o pé direito. Vamos conferir, ó. Que buracão aqui na defesa do São Paulo. Vilaron. Vimos agora nesse último lance, hein? A defesa do São Paulo, como o William falou, batendo cabeça ali nesse entrosamento com o meio campo. E em tese, Jota. Ainda o Prato. Tem jogo lá pela direita. Marcinho quer jogar. Lá o lateral do São Paulo. Travado pelo Pablo. Valendo agora. Levantamento para a área. E o desvio. Gol. Uma chance para o goleiro do Corinthians. Olha o levantamento e o desvio do Gilberto. Clássico está empatado aqui em São Paulo com 17 minutos. Não achei impedimento. Claro que na repetição a gente pode, de repente, traçar aquela linha. O lance. Autorizado ali. O Jardson faz o levantamento. O Balbuena no primeiro pau. O melhor time, Elcio. Itaú Empresas. Junior Tavares. Bola para a área. Subiu ali o Militão. E ele marca uma falta do Jardson. Agora no Militão. Autorizou. Está valendo. Olha o Maicon. Bate. Agora parou na barreira. O Thiago Mendes desempenha. Então, de repente, vai ficar mais forte sem o Paulo. Vem bola para a área. Subiu o Pablo. Cícero. Tira o Balbuena. E aí o Militão arriscou ali da faixa intermediária. Mexia lá o Jardson. O Jô está plantado lá na área. A bola vem para o Guilherme Arana. Arrisca. Bate. A bola desviou. Batei batido pelo Jardson. Renan Ribeiro. Bota a bola para o Romero. Premiere. Futebol Clube. O melhor time é o seu. Para cima do Arana. Ainda Marcinho. O putãozinho na bola do Arana. Suficiente para desarmar. O árbitro autoriza. O Jardson faz o levantamento. A cabeça lateral para a equipe do Corinthians. É o primeiro tempo. Putou o Jô lá dentro. Ele desviou de cabeça. A bola perigosíssima. E ali na pequena área. Na frente do Renan Ribeiro. Tomei ali para o Maicon. Jardson. Tocou. Boa bola. Marquinhos Gabriel. A bola bateu no Lucão. Voltou para ele. Bate no Lucão. Por este ângulo. Olha aí. Já já teremos aqui as opiniões de Villarom. Arana. Lutamento de pé direito. Subiu o Romero. Conseguiu tocar de cabeça. Tirou dali o Maicon. Maicon. Ganhou. Rolou para o Romero. O jogador do São Paulo. Escorregou. Caiu. E aí o Douglas colocou a bola quando o Romero já estava engatilhado ali. Primeiro tempo. Olha que boa. A bola aqui para Marcinho. Marcinho está rolando para o Júnior. Tavares. A bola passeou pela pequena área do Cássio. Perigaço agora ali. Para cima da área. Pé direito. Bate a sobra. GOOOOOOOL. Gabriel. Dá um para o Corinthians. Fica clara ali a linha de três zagueiros do São Paulo. Toda bem alinhadinha ali. Mas todo mundo virado com o peito para o gol. Correndo atrás do João. Aí desarruma tudo. O Corinthians conseguiu encaixar um ótimo contra-ataque. Um erro na saída de bola. O Maicon com a bola dominada. Olha o Militão. Meteu essa bola aqui para o Júnior Tavares. O Corinthians já está chegando. Bola rolada. Marquinhos Gabriel levantou para o Júnior. Renan Ribeiro pegou. Beleza. Colocamento do Prato. Aquele toque do Lucão, né? Que os corinthianos pediram um pênalti desesperadamente. Olha o Gilberto. Bom lance do Gilberto. Cortou o Pablo. Aquele cabeça. Bola para a área. Proteção do Pablo. E o Cássio vai bater ali o tiro de bata. Capitou, autorizou. Começa o segundo tempo. Um bom segundo tempo para você. Ligado no Premier. O São Paulo vai tentar chegar pela primeira vez. Levantamento. Equivocado. Errado. Ela vai sair aqui em tiro de meta. O levantamento para o Marcinho. Pablo. Cássio. Que bola do Pablo para o Cássio, hein? Juscelinei. Levantamento lá para a esquerda. A bola vai sair em tiro de meta para o Corinthians. Bola o Roberto. Militão. Prato deixando aqui para Marcinho. Levantando lá para o Gilberto. Aqueles lances, né? Se o cara pega e faz o gol, aí já é o gol mais bonito da rodada, do campeonato, dos últimos 10 anos, né? Se a bola entra. O Guilherme Adana está chegando aqui pela esquerda. Também está aqui o Romero. São Paulo volta rápido para marcar. Virou o Douglas. E protesiu para fora. Subiu o zagueiro Pablo. O Ricardo Marques Ribeiro está fazendo observações ali dentro. para o Jô e também para o Boulos. Está autorizado agora o Jadson. Olha o Corinthians na área do São Paulo. O Gilberto tirou. Paulo Roberto. O Maicon é que estava acompanhando ali. A bola passou pelo Romero, mas é do São Paulo. Roda boa do Marcinho. Limpou, limpou. Deu uma travada do Pablo. Vai bater para o gol. Bateu. E ela vai para fora. Não, ele está dando tiro de meta mesmo. Ele sinalizava num primeiro momento que teria tido um desvio. Veja aí, ó. Jadson. Devolveu para o Romero. Tocou para o Jô. Voltou. Devolveu. Olha o Jô. E está marcado o pênalti. Marcado o pênalti. O Jadson vai. Pé direito. Gol. 3 a 1 para o Corinthians. O pênalti bem batido é o pênalti que entra, né? Mas esse aí com uma dose de temor, de emoção. Porque o Jadson quis bater no meio do gol mesmo. Mealto para evitar qualquer pé que o goleiro pudesse deixar. O Daniel Tavares levantou. O Cássio pegou. E tem outro gol na rodada. Pedindo a bola. Estava querendo o jogo. Bola do Prato veio no meio. Toque na frente. E o Bandeira marcou o impedimento. William. Está mais. Está mais. Ponte 3. Chapecoense 2. Bola do Prato. E o Cássio pegou. 3. Chapecoense 2. Levantou. Subiu. Prato tocou de cabeça e tocou para fora. Marcado pelo Balbuena. Chute para o gol. A bola desviou. Subiu e não pegou. Olha a jogada do Tomás. O Wellington nem estava aqui dentro da área. Na frente da área. E ele completa para fazer o gol. Segundo gol do São Paulo. 3 Corinthians. 2 São Paulo.